Falo pra você diretamente da mais nova carro fácil, o carro fácil Colombo, aqui na Estrada da Ribeira, em frente ao Terminal Balto Maracanã. Eu vou te falar que aqui você também encontra grandes ofertas pra você, cliente Shop Tour. Esse Focus aqui é o exemplo deles, e olha só que interessante, esse Focus é um 2006, é um GL, motor 1.6, é um carro completo. Na Firpe, por aí, em média, 24 mil reais, aqui na carro fácil, R$19,900 a vista, hein? Bem bacana isso, viu? Quer financiar, tem taxas legais também. Esse 206, o vermelhinho aqui, é um Presence, é um 2004, esse carro, motor 1.4, com direção, vidros e travas, sem ar quente, limpador e desembaçador, gente, R$14.500,00 e um 206, hein? Show de bola, né? O Clio, esse branco aqui, olha só que interessante, esse Clio, um RL, é um carro 2003, com alarme, com airbag duplo, travas elétricas também e desembaçador traseiro. Sabe quanto? R$459,00 mensais na parcela, sem entrada aqui na carro fácil, hein? Lembrando, você sabe que a carro fácil tem quatro endereços agora, né? Tem lá no Novo Mundo, ali do ladinho do Terminal do Caponraso, tem loja lá no Uberaba, tem loja na Vila Aure, na Marachal Floriana, a gente tá aqui, olha, Estrada da Ribeira, no Alto Maracanã, aqui em frente ao Terminal do Alto Maracanã, e o telefone daqui, olha só, é o 3037-8200, vem comprar seu carro, carro fácil.